Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim. Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe que eu vi na brincadeira falou, já vem você com suas visões. Porque formigas nem tem joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem na sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim, eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras. Assim, Bernardo emendou uma nova criação. Eu hoje vi um sapo com o olhar de árvore. Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias. Para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia.